Alô pessoal, mais uma sessão de papelinhos, ando muito contente que os papelinhos tenho cumprido. Vamos ver o que é que sai. Já tenho muitos. Hotel Memória, sei o que é. Este também sei o que é. Crime Disso Livro. É lá, só bons livros. Jogos Cruéis. Está aqui, está. Tomem coisa esperta. Não queria estar no vosso lugar para votar. Ui! Não, eu este vou tirar. Eu este vou tirar porque este vídeo que eu estou... Hoje é dia 23 de Outubro. 24 de Outubro. E estes papelinhos já vão ser para Dezembro. Porque o vídeo de Novembro já está gravado. Este é para Dezembro e até lá eu já li este livro da Karen Slaughter, A Mulher Oculta. Porque eu estou a ler o ano penúltimo antes desse. Portanto, vou tirar. Se não, era também um grande livraço. Portanto, tenho aqui três. Faltam mais três. Estes estão colados. Não gosto nada de ver. O monge que vendeu o Ferrari. Faltam dois. Enquanto houver estrelas no céu... Estes não estão a ver o quê? Faltam um. Já sei qual é. Órfãos de Brooklyn. Vou buscar. Só vos digo, pessoal, não queria estar no vosso lugar porque não é costume... Olha, o mês que agora está em votação foi dos piores meses de papelinhos. Não estou com pica. Não, o que vai sair, o que vai sair que ainda não apareceu. Só livros. Nada. Estes são todos bons. Vou vos mostrar. Primeiro, Hotel Memória do João Tordo. Robin Sharma, o monge que vendeu o seu Ferrari. Uma fábula espiritual. Crime disse o livro. De... De quem? Anthony Horowitz. É um... Ah, já disse. É um policial. Enquanto houver estrelas no céu. De Kristen Harmel. É um livro de... Segunda Guerra. Os órfãos de Brooklyn. Do Jonathan Letham. É um livro que tem o Edward Norton na capa. O que vai sair. E tal. Vocês sabem que eu deixo sempre aí os links do Goodreads. Se vocês quiserem respeitar. Jody Picou. Jogos Cruéis. Meus amigos. Não... É assim. Não votem. Eu acho que vocês não fazem isso. Mas não votem a pensar naquilo que acham que eu vou gostar. Os papelinhos não servem para isso. Os papelinhos servem para vocês votarem naquilo que vocês querem que eu leia. Está bem? Tchau. Votem três.